Cada um deles vai agir conforme as dinâmicas que teve no passado. Se você pegar o esquizóide, para o esquizóide, isso aqui, isolamento, ficar em casa, ir para o mundo aqui, ir para o mundo aqui de cima, nossa, para ele está em casa, porque ele vai se dar muito bem com isso. Agora, quem vai sofrer muito são os orais, que adoram ficar perto das pessoas, adoram ficar esperando que alguém cuide delas, e agora está aqui tudo dentro de casa. Imagina a situação. O psicopata, ele com medo enorme, por quê? Porque ele não está mais no controle dessa história. E o psicopata é um grande manipulador que quer ficar sempre no controle de tudo. Só que agora ele está em uma situação que ele não tem controle. Tem alguns psicopatas que estão esquecendo isso, e aí estão vendo como é que eles podem ganhar coisas em cima de tudo isso. Então, como um psicopata, fala, esquece tudo isso, não vou sentir nada disso, e vou focar na forma de como arrancar dinheiro das pessoas, como ter poder em cima de tudo isso. Então, esse é um mecanismo que o psicopata frequentemente utiliza. O masoquista vai fazer tudo certinho, tudo muito organizado, se falou que é cinco dias, é cinco, se é sete, é sete, se é catorze, se é catorze, se é vinte e dois e meio, se é vinte e dois e meio, tem que ser disso aqui, ele vai fazer exatamente tudo igual, tudo certinho, porque tem que ser desse jeito, o comando é de fora. Então, ele vai obedecer cegamente, eu vou fazer isso. E o rígido, o rígido também vai sofrer muito nessa história, por quê? O rígido tem uma dinâmica de metade dentro e metade fora, então, ele vai ficar dentro de casa, como é que vai ser a dinâmica fora? Quem tem, por exemplo, tendências a relações triangulares, como é que vai montar relações triangulares agora? Eu tenho que viver numa relação só dentro da casa com uma pessoa? Então, já vai ser interessante ver como é que vai ser essa dinâmica triangular. Agora, mais do que isso, que o rígido está o quê? Ele sempre batalha para realizar, para conquistar. Geralmente, os rígidos agora estão vendo que as suas empresas, seus projetos de vida, as suas coisas, de repente, fazendo isso aqui. Então, isso também pega. E quando ele fica no mundo interno, olhar para o mundo interno dele, o coração dele é fechado. Então, isso também vai pegar, e ele vai ter que aprender a conviver mais com as pessoas que ama, que tem mais contato. Então, cada traço de caráter vai passar pelas situações análogas aos traumas infantis.